Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o outro aí E aí galera, beleza, quando vê? E galera, no vídeo de hoje a gente jogou mais um Build Battle, dessa vez jogamos dois temas muito legais Um tema era o fim do mundo e o outro tema era o policial, ficou bem da hora A gente ficou conversando sobre como seria o fim do mundo, o fim do canal Ficou um tema, meu Deus, bem engraçado Se você gosta de Build Battle, deixa aí o favorito nesse vídeo Confira o canal do JVNQ na descrição do vídeo E também confira a playlist pra Build Battle Lá você pode ver todos os episódios de Build Battle que a gente já gravou, né moço? Isso meu Deus, então fica o vídeo e tchau Tchau Bom galera, nosso primeiro tema aí, então é fim do mundo, end of the world Então vamos desenhar algum Dzinho que determina assim, que tipo, tá acabando o mundo, fim do mundo, né Bom, enfim, é apocalipse, né Esse tema vai ser complicado Eu tenho uma ideia baseada no negócio que eu fiz do terremoto no vídeo do JV Que ele botou também de Build Battle Mas aí tá, como todo tema que a gente sempre grava, a gente sempre discute sobre o tema Então vamos discutir sobre o fim do mundo Vamos supor, na opinião de vocês, como o fim do mundo acabaria? Tipo, como seria o fim do mundo, entendeu? Ah, depende, tem várias hipóteses Tem o holocausto zumbi, tem também desastres naturais, como grandes remotos do tsunami, igual aconteceu no filme 2012 Tem várias opções, qual que você acha que seria, tipo, que acabaria com a semana mesmo? O zumbi eu acho menos provável Eu também, o zumbi acho menos provável Porque eu acho que tem tanta série, tanto filme de zumbi que acho que começa o apocalipse zumbi A galera já tá ligada, já, todo mundo já sabe com isso preparado O zumbi não tem chance não, hein, galera Não tem chance não, não vai ter chance não A humanidade já tá meio que preparada pra um apocalipse zumbi, Steve, até Bom, eu acho que zumbi é meio furada mesmo, porque não tem um negócio desse, que ela vai ficar vivo, na minha opinião Ah, meu amigo Ah, mas desastres naturais, tipo, meteoro, tsunami, terremoto com escala hitter muito avançada Ó, bom, é uma boa mesmo, ó, e na minha opinião, vamos supor, se o mundo fosse acabar Então, ah, sei lá, amanhã, tipo, mas você não saberia que ele iria acabar Você não estaria vivendo a sua vida normal e pá, acabou o mundo O que você estaria fazendo, o que seria seus últimos segundos de vida, sabe, o que seria? Eu tô dormindo Eu poderia estar em três lugares Eu poderia estar em três lugares No banheiro, no quarto Ou na academia Pronto, acabou Oh, academia, hein Eu estrola, hein O cara é muito, tá ligado O cara é muito casa, muito Então, acho que eu teria no computador, eu dormindo e eu comendo É, eu ia... Mas é que tá, todo mundo fala que quando, vamos supor, é... você vai morrer ou algo do gênero É, ou... ou você é uma situação muito tensa A vida inteira passa dentro dos seus olhos, que? O mundo também poderia estar acabando quando eu tivesse, tipo, com o namorado, né Quando eu já sou namorado, o mundo também estaria acabando Ah, mas é muito bem o fim do mundo que a gente tá pensando Ah, hein Mas então, alguma coisa que é correto ao fim do mundo Seria o fim do canal, hein Fim do TazerCraft, hein Você fala assim, se o canal TazerCraft... É, é um bom tempo pra se discutir mesmo, hein Vamos supor, se o canal TazerCraft fosse acabar Ahn... tipo, como seria que ele acabasse? É isso que você quer dizer? Tipo, o que aconteceria? É, tipo assim, o que eu seria se ele acabasse? Hum... Verdade, porque uma coisa interessante, galera, é quando um canal no YouTube acaba, né Ele chegou ao fim, né Tipo, é meio triste porque aquele canal fica inteiro, tipo, abandonado É triste, hein É triste Vamos supor, eu e o Mike, a gente tá no YouTube há muito tempo, desde 2011 Tem vários YouTubers que a gente gravava vídeo que hoje o canal deles não existem mais E na época eram canais grandes e bem relevantes, né E hoje, acho que provavelmente eles nem existem, né Sim, sim E como relevante antigamente era o quê? 10 mil inscritos, 15 mil inscritos Antigamente 15 mil inscritos era muito, né Não, era bastante, era muito, era muito O YouTuber que tinha muito inscrito, 10 mil inscritos na época era bastante Hoje em dia, ultimamente, não é tanto assim Mas é bastante hoje em dia também 10 mil pessoas assistindo o seu conteúdo é bom Mas, naquela época era o máximo, era o ápice, né E vamos supor, se o canal do Acre fosse acabar agora, Mike Tipo, ou fosse chegar ao fim Por quais motivos seriam? A gente daria algum vídeo de aviso? Hum... O que que aconteceria, provavelmente? Eu não sei dizer, sinceramente mesmo Eu também sei dizer não, hein Não sei dizer, hein Mas e que tá? Quais motivos acabarem, hein? Tem que saber os motivos mesmo Galera, tem um primeiro motivo Se o dia, se o dia é uma coisa Tipo, ao invés do canal acabar, o YouTube acabar O YouTube, você fala o site? É, o site YouTube Eu acho que só tem uma forma do YouTube acabar Qual? Um concorrente? Outra plataforma de vídeo com mais forte que o YouTube É uma boa, hein É uma boa Um concorrente pro YouTube seria um bom modo de acabar, né É, faz sentido mesmo Acho que eu já tô falando uma coisa que é boa Bom, outra maneira do canal acabar também Pode ser devido, sei lá Eu chegar a um momento aí Que a galera talvez não goste mais do conteúdo da ZerCraft Tipo, a galera acaba não assistindo mais o canal Acaba falando que não tá gostando mais de ver E eu e o Mike, tipo Só resta mesmo acabar o conteúdo já que ninguém gosta Talvez, tipo, é um... Sim, porque a ferramenta que alavanca a gente produzir vídeo É o feedback de vocês, tá ligado? Tipo, vocês gostam A gente tá sempre produzindo Tipo, chega um dia que vocês, sei lá Parem de gostar Espero que isso aconteça Senão ia ser muito triste Sim, mas seria o fim do... Tipo, o fim do canal, né A gente provavelmente gravaria um vídeo falando assim Então, galera A gente tentou, não deu certo e tal Tipo, seria uma coisa meio que assim, né? Sim, seria triste, hein? Tô triste agora, hein, galera Você me desanimou, hein? É, tem isso Bom, mas sem falar do mundo acabar aqui A minha construção de fim do mundo tá legal, hein? A minha também tá ficando da hora Tipo assim, o fim do mundo não é uma palavra específica Tipo, peixe, que você desenha um peixe É meio que... É uma palavra que determina várias e várias ações, né? Você expressa seus sentimentos, fô É, então, então é meio complicado Eu tô tentando fazer o melhor aqui que eu consigo, galera Me perdoem Bom, o tempo... Vai acabar o tempo, acabou Agora vamos, então, votar aqui na galera Isso aqui é o fim do mundo Nossa, o cara não fez o dandy Foi, foi esperto, foi esperto Mas é o fim, né? É o fim do Minecraft, né? É, do mundo, mas... É, 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 é Falando do fim do Minecraft Será que o fim do Minecraft, o Minecraft acabando, galera? Não gostando mais do Minecraft seria o fim do canal também? É um bom tema, hein? Ah, acho que não, hein? Ó, esse do mundo é porque ele fez o zumbi que ele fez, hein? Eu gostei dessa ideia dele Ah, eu dou um ok, eu dou um ok Eu vou dar um good porque eu gostei dos zumbis e tudo mais Eu fiz o mundo acabando meio waste, né? Tipo, fala... Caraca, hein? Opa, galera, tá copiando igual do... Opa, igual do meu vídeo Não, não, mas é que tá É a minha ideia de apocalipse, né? Eu fiz uma câmera com um local quebrado, todo destruído Tipo, como se fosse o fim do mundo Putz, eu fiz igual, tô usando Você fez igual? Bom, esse aqui é um fim do mundo bem fim do mundo mesmo, hein? Nossa... Bem, 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 né? Esse aqui é o fim do mundo quando acaba 2012, sabe aquele filme lá? Vou dar um ok Porque eu achei muito bagunçado Ó, uma coisa pode ser o fim do mundo, sabe o quê? O quê? A terra não é um ponto igual ao outro Ó, ó meu, ó meu, ó meu, ó meu Ó, ficou ruim, mãe Eu gostei, eu gostei dessa ponte aqui, dessa rua Dessa ponte aqui quebrada Eu gostei, vou dar um epic Porque eu achei legal a ideia da ponte aqui e tudo mais Uma outra ideia Se o canal acabasse Será que a gente ficou... Ih, peraí, ih, rapaz Ah, não, eu já tô aí Palmo de Deus, hein? Ó, ó o sobrevento ali É o sobrevento, ó o sobrevento ali, ó É o sobrevento, ó o sobrevento ali, ó Vocês construam só muito eu também, hein? Pelo amor de Deus Ó os sobreventos ali Ah, eu vou dar um gude porque eu achei interessante Sobreventos correndo uns zumbis ali Ah, não Ah, mais ou menos, né? Isso ficou legal, né? Ah, não, 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 não ficou legal, não Ficou legal, não Ficou legal, não Esquece só um monte de ideia com a lava aqui, ó Eu tenho uma dúvida Eu vou dar um ok Vamos supor, se o cara não acabar se algum youtuber acaba o canal Você acha que ele deveria excluir os vídeos ou ele deveria manter os vídeos? Eu não, eu não, eu não Eu manteria Você manteria os vídeos? É porque eu não gosto quando o youtuber excluir os vídeos Porque, tipo assim, ele apaga todo seu legado, aliás Porque, tipo, uma vez uma pessoa já gostou do vídeo dele, sabe? É, e fica lá pra cima Mas deve ser estranho, tem aquela sensação de ver um vídeo de algum youtuber Que não existe mais, vamos dizer assim Não existe, tipo, aquele youtuber que gravava vídeo e sumiu do mapa Virou outra pessoa ou, tipo, mudou o nome dela na internet, né? Porque pode acontecer isso, né? A internet tem essa possibilidade Sim, sim Vou dar um ok também Eu vou dar um ok, eu dei um ok Isso aqui foi legalzinho Isso aqui, na verdade, todos são seguindo o mesmo tema, né? Todo mundo aqui, não tem nada que... Todo mundo é um zumbi, todo mundo na base do zumbi Ok, ok, hein? Se zumbi é tão furado, hein? Não, mas é que o Minecraft tem, né? O Minecraft tem zumbi Sei lá Ah, tem que ter um meteoro, sei lá Ó, esse aqui eu achei... Ok Ok, até agora nenhum eu dei super pulp Todos seguiram mais ou menos o tema básico, né? Ah, mas tá legal, esse aqui Gostei dessas esportes aqui de fim do mundo que eu louco Caraca, eu ganhei! Ah, eu ganhei! Caraca, eu ganhei aquilo que você ficou, o Mike Pega essa, o Mike Caraca, eu fiquei triste, hein? Eu gostei do Mike, sinceramente mesmo, hein? Mas, ô, a minha ficou legal, a minha ficou legal Ficou bem da hora a conversa também É, então percebeu que caiu uma árvore no meio dela? Não vi... Não, agora foi bem Nossa Ficou legal, hein? Ficou legal, então bora pro próximo vídeo? Vamos lá Próximo tema, desculpa Bora Bora Galera, então voltamos aqui com outro tema O tema dessa vez é polícia Vamos lá então pro nosso segundo e último tema E a gente tava aqui escolhendo o lobby e tudo mais E o JV e o Batista, não E o Mike falaram que tem mais coisas pra falar Em relação ao fim do mundo aí Pra dar uma finalização aí no que eles tem pra falar Então, enfim, o que que é? Qual é o... Eu também conheço, eu também conheço Galera, tem um episódio do Doctor Who que é o fim do mundo Tipo, o fim do mundo quer dizer tipo a Terra explodindo mesmo Porque a Terra é igual ao planeta igual a qualquer outro Pode explodir um dia E um dia vai explodir É, isso é verdade Eu não queria que explodisse, hein? Vai explodir em quanto tempo? Daqui a um milhão de anos Mas até que... Num dia que vai explodir Num dia que exploda Acho que o ser humano já tá morrendo do planeta e tal É, pode acontecer isso também É uma hipótese, hein? Gostei da hipótese O meu vídeo sonhei que caiu um meteoro na Terra Foi... Foi estranho e legal ao mesmo tempo Eu acho que é o sonho que todos já teve mesmo, hein? O fim do mundo, Mike Mas pode continuar Eu tava andando na rua Desde que aumenta a hora E acabou a trilha Tipo, eu não vi nada Foi um sonho legal Eu já sonhei com o mundo pós-apocalíptico Tipo, aqui na minha cidade Vamos supor Como se a minha cidade tivesse toda abandonada e tudo mais Tipo, tivesse virado Tipo, aquela wasteland Aquele lugar... Aquela terra de ninguém, sabe? Aquele lugar todo abandonado Quando eu era pequeno eu já sonhei Que eu tava no meio da rua Nu Todo mundo já sonha que tá pelado também Não, mas eu tava... Eu não tava no meio da rua, não Eu tava no colégio Nossa, eu sonhei que... E eu tava com o relógio no braço e olhei Era seis horas Seis e meia eu começava as aulas Mano, é o filme de ação mais tenso da vida, mano Isso já aconteceu comigo também Eu também Sabe outro tipo de sonho? Hum Você quer gritar e não pode Você não consegue falar Não, outro tipo de sonho aqui Esse é um tema tenso Você não tem como negar Esse é um tema complicado O sonho que eu tive foi o mais ruim É que eu fui brigar com o cara No sonho, entendeu? Acho que tinha vivido muito filme de ação Só que eu não conseguia dar soco no cara Tipo, forte, ao ponto de machucar ele Não, mas todo mundo sabe, Mike Você não é forte, é capaz disso Ah, meu amigo Eu sou forte, hein? Mike, lembra aquele dia, Mike Que eu deu muito e tu apagou? Ah, eu lembro daquele dia lá O Mike acordou e tudo mais Sim, sim Lembra, Mike? Ele tava chorando, então Lembra, Mike? Até parece que eu choro Ah, lembra não Pé, que ele desmaiou Lembra não Ele desmaiou, verdade Eu tô falando que ele perdeu a memória Foi mal É que tá, galera Me agrediram aí, hein? Vocês podem denunciar aí, hein? Ô, mas meu policial falando em tema aqui Meu policial tá... Muito ruim Ô, eu tô tentando fazer um negócio aqui Que não tá ficando muito bom, hein? Mas é que tá Eu não vou desistir, não É que tá, já viu? O Abrão Lico desistiu do seu sonho? Nunca? Verdade, hein? Você tem um ponto, hein, Mike? Você me perdoa? Vou pensar no seu caso Enfim O meu policial Caraca, hein? O meu policial tá... Ô, policial Você viu aquele filme? Ô, policial Claro que eu vi Ô, policial Quem não viu Ô, policial? Já viu o JTV Ô, policial? Claro, é o meu filme todo Bom, aí... Ó, a minha polícia ficou legal Eu tô gostando aqui da minha polícia Eu sei, eu tô fazendo uma coisa bem interessante Ó, mas... Eu sei, eu tô gostando Eu tô gostando do resultado da minha polícia Do meu tipo O que eu tô fazendo? Um tema de polícia aqui Eu tô fazendo um carro da polícia Bem legal Rapaz, o meu policial tá legal, hein? Eu sou um policial mesmo Tô clichê mesmo Tô clichê Ah, eu tô tentando fazer uma coisa diferente, hein? Porque eu sei que eu não vou conseguir fazer um policial Então eu tô tentando desenhar tipo um carro da polícia Não tá ficando tipo a coisa mais legal do mundo? Ah, tá... Ah, tá ficando legal, vai Se eu pensar que tá legal É porque tá legal O cara tá indeciso aí Eu tô muito, né? Não, tá ficando feio Não, tá legal Não, tá feio Não, tá feio Vou fazer um cap aqui agora Como que é um cap? Seria assim, não, cap? Você quer fazer um chapéu? Eu vou fazer um chapéu da polícia, hein? Será que dá tempo pra fazer um prisioneiro ainda? Dá Ô, tá ficando da hora o meu, hein? Nossa, tá ficando muito legal Agora eu vou fazer o carro Que eles estão, teoricamente, perseguindo Ahn... Deixa eu vir aqui Vou pegar mais algumas lãs aqui Ahn... Deixa eu ver o que eu vou pegar Pra fazer um carro meio vermelho Ah, mais Boa Ô, tá ficando muito da hora o meu O meu também tá ficando legal, hein? Um minuto dá pra construir um carinha aqui na coxa Construir um carinha na coxa Pega aqui o negócio Vamos na coxa minha, Mike Na coxa minha, Mike Vai, Mike, se consegue, Mike Tá ficando muito o meu carro, velho Ô, galera, sinceramente Eu não sei fazer um carro, galera Vocês me perdoam? Ô, meu carro é muito... Nossa, tem 48 segundos Não vai dar pra fazer mais tempo pra fazer mais um carro Caraca, tem um nome conseguido Eu vou decorar aqui o lugar em volta, galera Vamos ver aqui Ô, fazer uma graminha em volta Conta, hein? Como ponto pra galera dar uma nota melhor, hein? Sinceramente Conta mesmo, hein? Conta mesmo, hein? Conta mesmo, hein? Graminha Não sei se vocês já fizeram esse estudo Eu fiz esse estudo aí e consultou, hein? Vem tá, fazer graminha em volta não Isso aqui meu aqui vai ser só Deixa uma arma aqui na mão do policial, né? Vai, cresce a árvore boa, cresceu Vem aqui, cresce a árvore Vem aqui, cresce a árvore Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo Acabou, acabou, acabou Eu não consigo fazer mais nada, não É boa Nossa senhora, você é uma árvore... Meu Deus do céu, muito bugada O meu ficou legal, hein? O meu ficou legal também, hein? O meu ficou legal também, hein? Eu fiz aí com a perseguição policial aqui Não ficou tão bom, mas ficou legal Perseguição policial Eu quero ver como vai ser Ué, mas tem a ver com... Que isso? Ah não, isso aqui é super pop Ah não, isso aqui é meio super pop, hein? Galera, o que é isso? Não faz nenhum sentido E essa aqui tá... Foi a função pior caminha na minha vida, hein? Perdoa quem fez isso aqui, hein? Não, não, e o cafeário foi pior É, o cafeário foi pior É, o cafeário foi pior E esse também é igual, né? E o cafeinado Ah não, ah não 5 minutos pra esse trem aqui Esse pedaço branco aqui, hein? Ô, o super pop, hein? Que trem ruim, hein? Eu fiquei tão feliz porque nas outras... A gente não deu super pop, já percebeu? Foi tudo ok, good Percebeu? Então, também eu percebi esse aqui E já tá sobrepondo já o sentido, hein? Ó, esse que é um policial... Eu achei que era eu pro momento, hein? Vocês me perdoam? Fiquei assustado pro momento Galera, vou dar um pop, hein? Vou dar um pop, porque eu não gostei, não Ah, eu vou dar um aqui É, é verdade Não foi tão bom assim, né? Não foi tão... É... É... Caraca, esse aqui é um carro da polícia Que é um tanque de guerra Ah, isso parece uma narra voadora Ok, 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 ok Tá, eu vou dizer que você falou ok Eu vou dar um ok também, então Enfim Ok, então eu vou dar um light zero também Ah, ok, então eu vou dar um... Olha aí Ah, nos caras... Esse aqui é um policial daquele Reno 911 Sabe aquela série? Uma zoada sobre policial? Eu acho que é isso, hein? Vou dar um good Que eu gostei, policial Olha o meu Nossa, é por isso que eu não gosto de gravar com ele Oh, eu não gosto também Oh, é que tá, já tá vendo? Eu não tenho escolha também Não tenho escolha Que droga Toma esse Legendary também Abraça aí esse Legendary Ai, fiquei triste, hein? Oh, eu vou perder, hein? Ai... O que é que é, já tá vendo? Esse é o prisioneiro O Tommy já te faz disso, hein? Pelo amor de Deus Diz aqui o prisioneiro fugindo, né? O que tem a ver com a polícia, já tá vendo? Me fala, me fala Esse é o policial O policial tá aqui do lado Não, 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 tem nada a ver Tem tudo a ver O policial levando o prisioneiro Pô, ele fez um carro da polícia O meu ficou mais legal, hein? Vou ser sincero, hein? O meu ficou mais bonito Galera, o carro da polícia aqui é branco, galera Onde eu moro é branco, né? Azul não, hein? Onde eu moro é meio cinza, marrom Onde eu moro é meio cinza, marrom Oh, meu, o que vocês acham? Nossa, eu gostei, vou dar um good, velho Galera, o carro da polícia aqui, galera Tem que esse cara segurando o Super Pupy aqui Tira esse Super Pupy na mão, fi Não, não Bate nele, bate nele, bate nele Fiquei estranho, JV Ô, Mike, mas ficou boa Você merecia, hein? Peraí, isso aqui é o céu, você não preso? É o céu, você não preso É o céu, você não preso A gente tá careca Daí só um prisioneiro aleatório Que eu fiz em um minuto Lógico que é o céu, né, Peck? Se fosse um cara morto, você já sabia quem é É, 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 é Gero JV Se fosse um cara não tinha metado Nossa, podia ter vídeo também, hein? Caraca, só burro, hein? Enfim Mas enfim, galera Se você gostou desse vídeo aqui de Build Battle Deixe um favorito Confira o canal também do JVNQ Está na descrição do vídeo E a gente volta no próximo episódio de Build Battle Que provavelmente vai sair amanhã Com vários e vários convidados Eu sei que muita gente tá perguntando Cadê a galera? Aquela galerona Que tem gente viajando E não tá dando pra gente reunir Todo mundo pra gravar No próximo Build Battle a gente promete Que vai ter toda aquela galera Aquela, sabe? Aquela loucura Legal? Que loucura que é mano Sim, então é isso, né, moço? É isso, galera Espero que vocês gostam desse vídeo E até mais, tchau! Tchau!